Agradeço a ideia de Patrícia Cossu e de Itacísio, juntamente com o Regional São Paulo, de Caliane, por me dar o Playstation 4. Muito obrigado! Olá pessoal! Este vídeo aí é do jogo de Playstation 3 chamado Dragon Ball Genovence. Esta vez eu enfrentei Napa. O ano lançamento do jogo é de 2015. O meu plataforma é adverso. O desenvolvedor é Dix e o jogo é luta. Alguns instantes vocês verão eu jogando Dragon Ball Genovence. Eu enfrentando Napa. Vamos ao jogo pessoal! Vamos lá! E aí pessoal! No canal do Johnny da Silva Cavalho, mais um jogo no canal. Na verdade não. É o mesmo jogo do Dragon Ball Genovence. Continuando a série do Dragon Ball Genovence do Playstation 3. Bora lá! Vamos entrar nesta porta aí! Vamos entrar! Estamos na Cúpula do Tempo! Estamos na Cúpula do Tempo! Trunks está aqui! Vamos lá então! Ele quer falar comigo! Ei! Fala aí! Fala aí! Vou continuar sem na Batrulha do Tempo! Vou tomar cuidado sim, Trunks! Vou tomar cuidado sim! Pode contar comigo! Vou comprar um novo jogo do clone! Ajeito! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Olha só o desafio O negócio está frenético Está pegando fogo Perdi Morri Eu falhei Falei miseravelmente Subi de nível Mas eu quero Cumprir a missão Então vamos Tentar novamente Vamos lá Bora, bora Olha a cena de novo Chegada dos guerreiros Saiyajins Bora lá Eu vou Eu vou recuar um pouco aqui Vou recuar Come from within Nappa That evil power When they're engulfed within it Nappa assassino Agora eu tenho que lutar com ele Agora eu tenho que lutar com ele Vamos Bater nele Vou acabar com o Nappa Whatever It's all the same Olha lá Você vai ser Bombadeado 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 Ai Falei errado Brincadeira Eu tenho que interrotar ele Eu tenho que interrotar ele Vamos lá Dutar o Nappa Obrigado Wesley pelas dicas Pelas dicas do 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 jogo Do Dragon Ball Dinovence Dos controles Gratulha a dica Wesley Agora vamos Usar a dica E o conhecimento Gamer Pra derrotar o Esse Nappa ai Eu vou Eu vou apelar mesmo Vou apelar Vou apelar Vou apelar Dutar ele Vai 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 Quase lá Quase lá Cocô Que maravilha Que maravilha Cocô Aí meu querido Eu sou seu fã Cocô Sou seu fã Você é um Um grande cara Eu sou fã do Cocô Esse é o Esse é o Cocô Que eu conheço Pode deixar Cocô Eu vou derrotar o Nappa Pode deixar Cocô Eu vou derrotar o Nappa Olha só Eu vendo O sangue subindo Olha o sangue O sangue O sangue ta subindo Olha só Vai dificultar A derrota Do Nappa O sangue encheu tudo Do Nappa Encheu tudo Ixi Tem que ficar ligado Vai 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 Bate nele Ixi Eu to apanhando Eu tenho que agir Eu aprendi Me defender Eu não vou Deixar Deixar Barato É Vou derrotar você Nappa Vou ajudar o Cocô Opa O Super Johnny Vai derrotar o Nappa Vai derrotar Vai derrotar Volta pouco pra derrotar você Nappa Terrotado Uma coisa que não conhecida Como você É É É É É É O O O O O O O O é vegeta. Pessoal quando fala que é Vegeta tá errado, é vegeta. Mas eu falo Vegeta mesmo. É a mesma coisa. Olha só que épico. Olha só. Mostra seu potencial, Goku. Seu seu fã. Eu estou contigo nessa luta da batalha aí. Eu dei o teu napa pra você. Se contar comigo, pode contar. Concluído. Terminei. Quer dizer que eu finalizei a missão, eu ganhei. Tirei B, né? Ela não tá razoável. Não, vou voltar... O próximo... O próximo vai ser pro próximo vídeo. Eu vou voltar pro... Cúpula do Tempo. O Ninho do Tempo. Sei lá o quê. Ninho do Tempo. Então é só isso, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até mais. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha. Aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo. Se você quiser me acompanhar nos meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal. O canal do Johnny. E aí Obrigado.